Música Alô galera do Bahia, aqui é Rafael Pondé falando, é um prazer estar aqui com vocês de novo Queria falar um pouco do meu disco novo, que é o África Bahia, que está aí, saiu agora no final de maio Está sendo muito bem recebido, graças a Deus, ele tem tocado bastante, bem recebido na Europa também, nos Estados Unidos Foi tocado lá pelo Beko Dranoff na rádio em Nova York, enfim, o disco está muito bom, quero convidar vocês para escutar É um trabalho com diversidade, com bastante influência da música baiana, percussiva Tem convidados maravilhosos como Dudu Rose, Magari Lorde, P. Melhai, o maestro Biratã Marques, Tâmara Pessoa Enfim, é um disco plural e eclético, e eu estou fazendo shows aí, divulgando esse disco Vou fazer hoje na varanda do SESI, no dia 2 de agosto, pelo Orião Cultural, no lago Quincas Berro d'água Às 21 horas No dia 17 de agosto, estarei no Red River Café, ali no Rio de Janeiro, uma casa bacana também Enfim, vamos ficar juntos aí, trocar ideias para as redes sociais e é um prazer sempre estar aqui com vocês Um grande abraço Celebra nossas vitórias O Eliasador Que ficaram na memória O Eliasador